A isodura referência nos rebocos técnicos. Em termos de agenda, para a tarde de hoje, uma breve apresentação do que é o Universo Censil. Se já teve a oportunidade de assistir ao nosso último webinar, já conhece o modelo de apresentação. E entretanto, faremos uma pequena introdução acerca do que é isolamento térmico, porque é que isolamos termicamente as nossas fachadas, o que é o sistema isodura e terminamos com uma apresentação sobre acesso ao TEC. Tal como no webinar anterior, iremos ter um espaço para perguntas e respostas no final desta apresentação. Podem ir colocando no chat as respectivas perguntas. Será importante identificarem-se, de forma que, caso não seja possível responder no final da sessão, então faremos chegar a resposta às vossas perguntas, depois, durante o resto do dia. Bom, o Universo Censil, Censil, de Portugal para o mundo, uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, mas já com uma área de atuação abrangente em diversos países. Estamos a falar de sete países, além de Portugal, onde temos ou produção ou terminais onde colocamos o nosso cimento, como é o caso do Brasil, Tunísia, Líbano, Angola, Cabo Verde, Holanda e Espanha. Então, como disse, e passando aqui para a breve apresentação Censil como um todo, já que a Censil não é apenas cimento, mas tem a sua panoplia de produtos como botão, pré-fabricados, argamassas, vamos ver este pequeno vídeo que vos dará uma ideia mais real do que é que é a Censil, não só nestas áreas. A Censil, 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 Censil. Censil, Censil. Censil, 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 Censil. Censil, Censil. Censil. Censil, Censil. Censil, Censil. Censil, Censil. Censil, Censil, Censil. 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 Bom, então fazendo aqui uma introdução, antes propriamente de falarmos sobre o sistema exoduro, nos dias de hoje nós isolamos os edifícios e é importante também tentar aqui perceber porque é que o fazemos. Podemos identificar, em certa medida, quatro pontos essenciais. Desde logo, e se calhar o mais importante, o conforto térmico, esse é um dos pontos principais exigidos para as nossas habitações, para os edifícios nos quais vivemos ou trabalhamos. Naturalmente a poupança energética, já que para termos conforto térmico também precisamos declimatizar os nossos espaços e a verdade é que se tivermos esse conforto, se isolarmos termicamente as nossas fachadas, vamos naturalmente necessitar de menos energia para tornar os edifícios habitavelmente mais confortáveis. Depois que quando entramos, por exemplo, na área de reabilitação, construção, por exemplo, temos a renovação estética. Um reboco fissurado, uma fachada com necessidades de renovação, um sistema de isolamento térmico providencia não só a renovação, essa mesma renovação estética, como também vai dotar os acabamentos desse mesmo edifício de uma maior durabilidade. Agora, como vos disse, o conforto térmico é um dos principais focos da aplicação de isolamento térmico nos dias de hoje. Isso tem atualmente um principal ou um legislador, estamos a falar do Decreto-Lei 118, que atualmente rege as necessidades de isolamento térmico dos edifícios, quer seja para habitação, quer seja para edifícios de comércio. E este regulamento, aqui é o que nos diz, quais são os valores máximos que temos de cumprir para a transmissão térmica das paredes, para termos o menor número possível de perdas energéticas e assim mantermos um conforto exigido segundo o regulamento. E as perdas, tanto perdas como ganhos, podem acontecer não só por ventilação, através dos envidraçados, pavimentos, coberturas e o foco principal do dia de hoje naturalmente são as paredes. Se pegarmos aqui em alguns valores relativamente às perdas de um edifício existente e a um edifício novo, conseguimos perceber que, apesar das diversas perdas terem alguma oscilação de valores, as paredes mantêm, regra geral, pelo menos um terço das necessidades. E então este é um dos principais motivos dos quais, quando isolamos as paredes das habitações dos edifícios, estamos a dotar pelo menos um terço do edifício está a ser colmatado no déficit energético. Bom, atualmente na SESIL podemos fazer este trabalho de duas das seguintes formas, ou através do sistema azético de SISOVIT ou então pelo sistema isoduro, aquilo que nos traz aqui hoje. Bom, e o que é o sistema isoduro? Quais são as suas vantagens? Começamos pela incorporação de agregados leves. É esta incorporação de agregados leves que dota o sistema, que dota o Isoduro One, que é o produto que vai isolar a parede da sua eficiência. É esta incorporação de agregados leves que promove igualmente uma projeção rápida, fácil e eficaz. Tanto que o sistema isoduro, ao ser projetado, segue as mesmas regras da aplicação de um qualquer reboco tradicional. Elevada a aderência ao suporte. Naturalmente que ao fazermos um reboco direto ao suporte, teremos de garantir sempre que este produto tem a devida aderência. E o Isoduro tem essa capacidade, o Isoduro One tem essa capacidade, face aos mais diversos suportes, desde reboco, tijolo ou bloco. E com isso garantir a segurança também do sistema. Outra das grandes vantagens, principalmente a nível arquitetónico, é a adaptabilidade a qualquer forma. Podemos ter formas de qualquer tipo que, graças à forma de projeção do Isoduro, ele consegue se adaptar e a projeção fácil e eficaz é garantida também numa... Temos aqui dois exemplos, aqui do lado esquerdo. Temos dois exemplos claros das vantagens da projeção do Isoduro em curvatura, algo que seria, por exemplo, um pouco mais complicado se estivéssemos a seguir os sistemas eticos. Resistência mecânica melhorada. Tendo em conta que se trata de um reboco, um reboco que faz uso do cimento branco da Cecil, temos uma resistência mecânica que para edifícios em via pública, ou seja, edifícios públicos, se torna uma solução adequada, a mais adequada até, diria, para este tipo de obras. Quer sejam escolas, quer sejam edifícios em via pública onde os choques podem ser constantes, sejam acidentais ou não, e como tal o Isoduro tem essa capacidade de ser uma das melhores soluções para este tipo de aplicações. Segurança contra incêndio. Este é um dos pontos em que também o Isoduro One consegue fazer face às maiores exigências a nível de segurança, neste caso contra incêndio. Sendo um produto com uma reação a fogo BS1D0, é um produto sistema possível de se aplicar em edifícios com altura superior a 28 metros. Por exemplo, em termos comparativos com o sistema ETICS, apenas o sistema dos três que a Cecil tem, apenas o sistema com lado rocha é possível de aplicar neste tipo de edifícios. Elevada a eficiência térmica para um reboco, temos um lambda de 0,05 watts por metro grau Celsius, o que, olhando à primeira vista, estaríamos um pouco em desvantagem face aos painéis de isolamento tradicionais do sistema ETICS usado no nosso país. A verdade é que, tendo em conta um recente estudo face à eficiência térmica, por exemplo, de uma moradia, que é este o caso, foi comparado a eficiência como um todo, da moradia como um todo, para 8 cm e 10 cm entre ETICS e Isoduro. O que é que chegámos à conclusão? No balanço final, o balanço final energético, que é isso que conta depois no final do edifício concluído, o balanço dá-nos que, por exemplo, para 8 cm, temos um NTC sobre NT, o tal balanço energético final do edifício, com classe A, em ambos os casos, com 0,30 e 0,31, ou seja, apenas um diferencial de 3%. Assim como quando comparamos para 10 cm cada. Quando o sistema ETICS com 10 cm dá-nos um balanço energético de 0,29, com o Isoduro conseguimos obter 0,30, ou seja, mantemos sempre a classificação energética final. Naturalmente, apesar de termos um sistema ETICS mais eficaz, a verdade é que não teremos de compensar essa espessura para obtermos no final a mesma classificação energética para o edifício em causa. Em termos de versatilidade de acabamento, se calhar aqui o último ponto e também extremamente importante nos dias de hoje. Temos, atualmente, três tipos de acabamentos, entre os quais temos, por exemplo, o areado fino. É um areado fino que vai buscar, vai aproximar o acabamento a um acabamento mais tradicional, o tal acabamento areado fino. Desde logo, com o sistema composto com a argamassa térmica Isoduro One, é sempre o foco principal do sistema, variando na sua espessura. E depois, o Isoduro PK Flex, aplicado em embarramento armado, sempre embarramento armado, sendo que no final pode ser pintado quer com uma tinta acrílica ou com uma tinta de silicados, por exemplo. Relativamente ao acabamento liso, e aqui o liso vai buscar, no fundo, aquele acabamento mais nobre a que estamos habituados no interior dos nossos edifícios. Aqui, aplicado ao exterior, sendo que aplicado sobre este sistema, temos a garantia de estabilidade do produto, a garantia de estabilidade de todo o sistema, para aplicarmos um acabamento tão delgado como um acabamento estenhado. E neste sistema, como não podia deixar de ser, o Isoduro One é sempre o corpo principal. Teremos, depois, um embarramento armado com o Isovit Fibra Flex, uma argamassa muito apreciada e reconhecida dos sistemas Etics, aqui, no fundo, adaptada também ao sistema Isoduro, e terminada, então, com um acabamento estenhado sintético, que nos permite o tal acabamento liso no exterior, com a confiança, como se aplicássemos sobre um sistema, sobre um qualquer rebuco cimentício tradicional. E temos ainda o rebuco, o sistema de acrílico decorativo, com o rebuco térmico Isoduro One, novamente, também Isovit Fibra Flex, a camada armada será composta também com o Isovit Fibra Flex, sendo que, depois, os acabamentos são, em tudo, semelhantes ao sistema Etics tradicional, ou seja, com o acrílico decorativo. Aqui, com a possibilidade de termos um acabamento em duas granulometrias, em fino ou em média. Há aqui que ter sempre alguma atenção relativamente às cores. A escolha de cores é extremamente importante, já que cores com um alfa, ou seja, com absorção solar superior a 70%, devem ser evitáveis. Como tal, qualquer estudo de cor deve ser providenciado previamente, para que o nosso estudo, e depois, no final, a nossa obra, consiga ter uma durabilidade adequada àquilo que pretendemos. Para finalizar, e como já devem ter reparado, todo este sistema é produzido pela Sessiltec, ainda não tínhamos aqui apresentado a Sessiltec. A Sessiltec que desenvolveu, ao longo destes últimos 10 anos de experiência, um reboco líder no mercado. Como tal, e como a Sessiltec também tem uma gama de produtos muito abrangente, deixo-vos agora aqui com um pequeno vídeo de apresentação sobre a Sessiltec. O mundo está a mudar, e por todo o lado surgem novas cidades, revelando uma harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação de edifícios, proporcionando novas maneiras de viver. Sessiltec está em sintonia com as exigências da nova cidade. A Sessiltec é a marca portuguesa de soluções de construção com mais de 125 anos de experiência. Décadas de investimento em investigação e desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as novas exigências da vida, do conforto e da segurança das pessoas na nova cidade. Sessiltec proporciona um leque de soluções em que se destacam. Ader, colagem de cerâmicos, novas soluções de elevado desempenho. Para cada necessidade específica, uma solução adequada, porque os cimentos cola não são todos iguais. Redur, revestimentos. A gama Redur é um sistema construtivo de excelência para fachadas, paredes e tetos. Alia revestimento ao acabamento final. Reabilita. Reabilitação e renovação. A gama Reabilita responde a todas as exigências da reabilitação. Soluções à base de cal hidráulica natural, ligando exclusivo Sessiltec para um desempenho e durabilidade superiores. Hidrostop, impremiabilizações. A gama de impremiabilizações cimentícias e elásticas com diferentes aplicações, tais como piscinas, terraços e coberturas de edifícios. Microarte, microcimento. Sinónimo de inovação, cor e textura na execução de revestimentos decorativos. Para renovação ou obra nova em decorações modernas ou tradicionais. D-Repara. Reparação de betão. Solução para as várias fases da reparação de betão, quer estrutural, quer estética. Isodur, reboco térmico. O sistema Isodur é o líder de mercado neste segmento. Alia a resistência mecânica e a performance térmica, à versatilidade de acabamentos e facilidade de aplicação. Isovit Sistemas Etics. Os sistemas Etics da gama Isovit são soluções completas e certificadas para o isolamento térmico e acústico dos edifícios. Melhor conforto interior, mais eficiência energética. A Ceciltec está a dar forma à nova cidade com estas soluções, entre muitas outras. Ceciltec garante um apoio técnico competente e de qualidade à altura das soluções que oferece. Disponibiliza uma equipa especializada dedicada a apoiar arquitetos e projetistas contribuindo para o sucesso dos seus projetos. Desenvolve relações de parceria com revendedores de materiais de construção, prestando apoio técnico comercial que potencia os seus negócios. Aposta na formação de aplicadores para uma atualização contínua de conhecimentos de forma a garantir um serviço de qualidade e eficiência na aplicação das soluções. Ceciltec tem presença internacional e pertence a um grupo português de grande dimensão. A Cecil. Na Ceciltec estamos preparados para responder a todos os desafios dos nossos clientes e parceiros. Ceciltec dá forma às ideias. Bom, vamos então passar para algumas perguntas e respostas que nos foram chegando via chat. Vamos avançar para a primeira pergunta. Bom, a pergunta é feita da seguinte forma. A projeção é feita com máquinas de projetar. GC e reboco. É assim, as máquinas podem ser projetadas, o reboco isolador pode ser projetado por variadas máquinas de projetar. No entanto, há sempre algumas adaptações que têm de ser feitas. Desde logo, em termos de fusos e a própria camisa, são alguns pontos a ter em conta relativamente às máquinas para projetar o isolador. No entanto, dispomos de um serviço de assistência técnica que validará qual será a necessidade de adaptação ou não da máquina que tiver consigo. A Filomena Patrício coloca a seguinte pergunta. Para uma espessura de 8 a 10 cm, haverá um reforço como, por exemplo, rede de fibra de vida 4 cm? Não. Neste caso, se estivermos a falar de uma obra, por exemplo, uma obra nova, não teremos de fazer qualquer tipo de reforço. Já se estivermos a falar de uma reabilitação, e aí cada caso é estudado, é estudado literalmente caso a caso, e aí sim poderá ter de haver um reforço a meio da espessura, com rede, buchas, o que for necessário, e aí cada caso será estudado pela melhor forma. Sendo que numa obra nova não é de todo necessário, o Isodur One é uma argamassa extremamente leve e com uma coesão elevada, portanto não terá qualquer necessidade de fazer este reforço a meio de camada de qualquer tipo se estivermos a falar de obra nova. Uma nova pergunta, só temos dados para 8 e 10 cm. O estudo que apresentei aqui foi um estudo feito ou apresentado na revista Energia em 2018, sendo que foi um estudo feito por uma entidade externa, a Cécile, o Itacons, como tal este estudo foi focado nos 8 e 10 cm. Naturalmente que, provavelmente ao fazermos esta comparação para outras espessuras, aquilo que iria acontecer é que este diferencial, o tal diferencial de 3%, e a classificação energética final não alterar, muito provavelmente essa conclusão iria manter-se independentemente das espessuras. Qual a espessura mínima ou aconselhada de Isodur a utilizar na zona centro do país? Bom, a resposta a esta pergunta acaba por ser um pouco longa, que eu vou tentar sintetizar. Ou seja, primeiro, mesmo no centro do país temos várias zonas climáticas, entre I1, I2 e I3, da menos gravosa para a mais gravosa. O que é que acontece? Teremos sempre de avaliar local a local, já que até a altitude, além do conselho onde o edifício está implantado, também a altitude tem uma influência elevada, como tal, por aí vai depender qual é a localização exata do edifício para que conseguimos chegar ao tal valor da zona climática de inverno. Depois, além disso, também temos qual o suporte. O suporte também vai influenciar grandemente qual vai ser a espessura de Isodur a utilizar. Quanto melhor, naturalmente, quanto melhor for o suporte, e estamos a falar, por exemplo, bloco de jogo térmico face, por exemplo, uma parede de botão, menos espessura necessitaremos de Isodur. Mas isso será sempre algo de forma semelhante, transversal a qualquer sistema de isolamento térmico. Uma última pergunta. Qual tem sido a receptividade dos clientes que já usam este produto? Bom, a verdade é que, maioritariamente, todos os clientes que usam este produto têm dado uma receptividade muito positiva. desde os aplicadores que, ao experimentarem por norma, apreciam a forma de aplicação, a rapidez, a facilidade, a proximidade do reboco tradicional, faz com que o aplicador também goste deste tipo de sistema. e depois também, se pensarmos no consumidor final e aproximando-se de um reboco tradicional, desde a resistência, mantendo o conforto térmico, que é o foco essencial, acaba por ser, sem dúvida, e daí os dez anos já de existência de Isodur One, acaba por ser um produto bastante apreciado, líder neste segmento, e, como tal, sem dúvida, um sistema para ficar e para crescer, irá com certeza crescer muito mais ao longo dos próximos anos. Havendo mais alguma questão, caso surja posteriormente, estejam à vontade para nos contactar pelos canais habituais, sendo que, sendo identificadas, terei o maior gosto em responder-vos a todas essas questões que se tiverem. Como tal, agradeço-vos por este bocadinho connosco a conhecerem um pouco sobre o Isodur e ficamos à vossa espera nos próximos webinars Cécil, da Academia Cécil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto